Eu queria falar um pouquinho desse tema, que até foi um tema que o pastor Léo compartilhou, o caminho da felicidade, e é um tema, assim, extremamente importante nos dias de hoje. Eu não sei se você sabe, mas teve um filósofo que falou sobre a felicidade e ele escreveu que existem 228 maneiras distintas para a pessoa viver a felicidade. Ele se chamava Marco Terêncio. Aristóteles falou o que significava felicidade, Epicuro, Zenão, Platão. E o Marco Terêncio disse, olha, se você quiser saber qual é o conceito de felicidade, eu vou te dar 228 definições. Se naquela época as pessoas estavam em busca da felicidade, inclusive na Declaração de Independência dos Estados Unidos, está ali estabelecido que os homens têm direito à felicidade. Portanto, a felicidade é uma busca inerente de todas as pessoas. Eu tenho a certeza de que você está aqui na tarde desse dia e que em algum momento hoje, ou durante essa semana, ou nesse mês, ou na sua história, você fez essa pergunta, ou você expressou esse desejo, você disse, Deus, eu quero ser feliz. Eu preciso ser feliz. Muitas pessoas vêm para os Estados Unidos em busca de um sonho, um sonho da felicidade, o American Dream. Eu preciso ser feliz, eu quero encontrar esse lugar. Isso faz parte da nossa natureza. Somente os doentes dizem, eu quero é sofrer, eu quero é ficar triste, eu quero é ficar em depressão, é vida ou azar ou morte, como aquela. Não, são os doentes. Todos nós que temos saúde em nós, todos nós que acordamos de manhã para respirar, nós queremos Deus, eu quero viver paz, eu quero viver essa felicidade, eu quero terminar o dia bem. Só que a felicidade, meus irmãos, ela não vai ser encontrada em nenhum outro lugar, se não primeiramente em Deus, e é exatamente isso que Jesus fala. Por isso, ao começar a falar sobre a felicidade, eu preciso voltar para falar sobre Jesus e a felicidade. Como Jesus interpretava a felicidade, como Ele definia a felicidade. Como Ele enxergava a vida feliz, quem eram os felizes para Jesus. Jesus, que é ao mesmo tempo homem, é ao mesmo tempo Deus, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Jesus trouxe uma definição para a felicidade. Qual é? Talvez você, na sua cabeça, esteja pensando, Jesus viveu há dois mil anos atrás. O contexto dEle é muito diferente do meu contexto. As circunstâncias eram muito diferentes das circunstâncias que eu vivo hoje. Será? Quando Jesus nasceu, o mundo em que Ele vivia era um mundo cheio de instabilidade política, econômica e social. O Império Romano dominava o mundo e Ele trouxe ao mundo o que ficou conhecido como a Pax Romana. Mas essa paz não foi conquistada, se não pelo uso de muita violência, de muita guerra, de muito massacre. Os romanos, eles construíram uma máquina de guerra e com essa máquina de guerra, eles conseguiam oprimir os povos para estabelecer a paz. E, lógico, muitos desses povos não aceitavam esse tipo de controle, esse tipo de dominação, esse tipo de opressão, essa espécie de propaganda. E eles começaram a promover algumas revoluções. Em Jerusalém, na Judé, essas revoluções aconteceram. Eu não sei se você sabe, mas, lendo Atos, Gamaliel falou sobre, pelo menos, duas revoluções que aconteceram no período próximo de Jesus. Uma das revoluções foi provocada por um camarada chamado Teudas. Aí vai um pouquinho disso, de escola dominical. Teudas. Teudas achava que ele era o novo Josué. Juntou um grupo de pessoas com ele, contra o Império Romano. Nós vamos tirar os romanos aqui, nós vamos encontrar felicidade, tendo a nossa terra de volta nas nossas mãos. Então, e sigam. E as pessoas começaram a seguir Teudas. E ele parou em frente ao Rio Jordão e imaginou que o Rio Jordão ia se abrir. Como se abriu quando Josué entrou na terra da promessa. Só que, ao invés de ele ver o Rio Jordão se abrindo, ele encontrou os exércitos romanos que o decapitaram, prenderam todo mundo e acabaram com aquela revolta. Pouco depois de Teudas, surgiu um outro camarada chamado Judas. Judas, não é o Judas Iscariotes, não. É o Judas, o Galileu. Que ele não aceitava a cobrança de impostos. Os impostos estão muito altos, é muito caro. A gente não deve aceitar que o nosso dinheiro vá para os romanos, vá para o César. Eles não fazem nada na nossa terra, não fazem nada para o nosso povo, nós não aceitamos. E ele juntou um grupo de gente com ele contra essa cobrança de impostos nos tempos do governador Quirino. E o movimento foi massacrado pelos romanos. Jesus nasceu nesse contexto. Em que o coração das pessoas estava insatisfeito. As pessoas, elas queriam a casa que fosse delas, queriam uma terra que fosse delas. Elas queriam um trabalho que fosse digno. Elas queriam pagar impostos e ver as coisas acontecerem. Elas queriam uma liberdade para irem e virem. Jesus nasceu nesse lugar. E as pessoas imaginavam que a liberdade acontecesse, se elas tomassem as armas, se elas fossem para cima, se elas quebrassem tudo. E elas fossem em frente. E de repente Jesus, Jesus redefine a felicidade. Ao invés de dizer felizes são os empreendedores, os empresários, os fortes, os guerreiros, os soldados, os valentões, os vingadores, os políticos, os acadêmicos, os muito ricos. Jesus, Jesus disse felizes, felizes são os humildes de espírito. Felizes, felizes são os que choram, são os mansos, os pacificadores, os misericordiosos, os perseguidos por causa da justiça. E Jesus apresenta uma lista aqui em Mateus 5, se você puder abrir. Com exemplos de pessoas que da perspectiva dele, que é Deus, são felizes. Para mim essa lista não é uma lista restritiva, limitada, é uma lista exemplificativa. Jesus nos dá exemplos de pessoas que são felizes. Ele coloca os óculos e a perspectiva dele de homem-Deus, Deus que se fez homem. É tão diferente da nossa. Ele começa dizendo, no versículo 3, Felizes ou bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Por quê? Por que Jesus disse que os pobres em espírito, eles é que são felizes? Como assim? Primeiro porque nós sabemos que Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde Deus concede a sua graça. E aí, meus irmãos, eu percebo que Deus é seletivo. Se alguém me perguntar, você acha que Deus discrimina alguém? Eu vou responder, sim. Você acha que Deus é seletivo? A minha resposta vai ser, sim. Aqui, Jesus disse claramente que o reino dos céus pertence a um grupo de pessoas que são os humildes de espírito. Ou, em outras palavras, eles são felizes porque Deus decidiu salvar os humildes. Você sabia disso? Se você ler o Salmo 149, 4, você vai ver claramente essa palavra. O Salmo 149, 4 diz assim, Porque Deus se agrada do seu povo e exalta os humildes com a salvação. Deus traz salvação aos humildes. Não é salvação a todos. Mas aos humildes. Por que eles são felizes? Porque a salvação vem para eles. Com quem é que você acha que Deus habita? Você acha que Deus habita? Deus manifesta a presença dEle de maneira gloriosa e plena em todos os lugares, no meio de todas as pessoas. A palavra de Deus diz, não. Então, em Isaías 57, 15, nós lemos assim, Assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Habito no alto e no santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Deus não habita em todos os lugares. Ele não manifesta a presença deles em todos os lugares. Está certo. Mas Deus não é onipresente, Ele é onipresente. Mas a presença de Deus se manifesta de maneira diferente, em lugares diferentes e no meio de pessoas diferentes. Claramente, a Bíblia nos mostra que Deus decidiu habitar com o humilde de espírito, com o contrito de espírito, com o abatido de espírito, com o pobre de espírito. Deus está lá. Não é por acaso que quando vamos na casa das irmãs de Coque, não é verdade? Ele fala assim, meu Deus, é muita glória. Aquela oração. E as irmãs do Reteté e do Fogo. Eu me lembro, meus irmãos, alguns anos atrás, eu estava subindo lá na pedreira Prado Lopes, lá numa comunidade. E eu estava com o irmão fazendo visita ali nas casas da comunidade. E ele disse, rapaz, tem uma igreja aqui, vamos lá. Falei, vamos. A igreja chamava Sete Trombetas. Meu irmão. Meu irmão, você já pode imaginar a glória. Fomos lá. Ajoelhamos, meu irmão, lá no chão. E aquelas irmãs, Coque, orando. E, papai, papai. Meu Deus, é trombeta. É muito lindo. A glória do Senhor, a presença dEle. Ele decidiu habitar com o contrito e abatido de espírito. E nesse lugar da presença de Deus, o que a Bíblia diz que existe? O Salmo 16, 11 diz que onde a presença de Deus está, a plenitude de alegria e delícias perpetuamente. É nesse lugar onde a presença de Deus está, que há delícias e alegria perpétua. Por isso que Jesus disse, os humildes, eles são felizes. Porque Deus está com eles. Deus está os salvando. Deus está mudando a vida deles. Deus está se manifestando a eles. Se você quiser perguntar assim, mas quais são as características de humilde de espírito? Eu vou pensar essas características lembrando da história de um homem que foi chamado de o homem mais manso da terra, depois de Jesus, que era Moisés. Moisés foi o homem que Deus usou para tirar o povo de Israel do Egito. E a história do povo de Israel, ela não é conhecida, se não por causa de Moisés. Que escreveu os primeiros cinco livros da Bíblia. Registrou a história do povo. E ele foi a pessoa que Deus escolheu para arrancar o povo do maior império da época. O maior império que existia naquele tempo, que foi o maior império por séculos e séculos, era o Egito. Poderosíssimo. E Moisés foi lá, encarou o faraó, encarou o exército, encarou todo mundo. E arrancou o povo de lá, com o braço forte, com o braço poderoso, porque ele sabia que Deus estava com ele. E em nenhum momento, Moisés, ao fazer essa obra extraordinária, bateu a mão no peito, dizendo assim, mas eu sou demais, não é? Sou o cara. Olha só o tanto de gente que eu tirei do Egito. Olha a multidão que me segue. Olha os sinais que eu faço no nome do Senhor. Eu sou demais, eu sou poderoso demais, eu sou inteligente demais, eu falo muito bem, eu consigo articular muito bem. Em nenhum momento, Moisés faz isso em todo o tempo. Ele diz, cantai. Quem é Moisés? Não, cantai ao Senhor. Porque foi ele que triunfou gloriosamente. Em nenhum momento, Moisés chama as pessoas para olharem para ele. Em nenhum momento, Moisés traz glória para ele. Em nenhum momento, Moisés tem o coração inchado, dizendo, sou eu, eu sou demais, eu sou o cara, eu sou muito bom, eu sou excelente estrategista. Eu sou um ótimo político, eu falo muito bem, o meu discurso é extraordinário. O faraó tremeu nas bases e o exército caiu no meio do mar. Porque se não fosse eu, Deus não teria feito nada disso. Nunca, nunca, nunca. Saiu uma palavra assim na boca de Moisés. Pelo contrário, ele tinha tanta consciência de que ele dependia de Deus. Que no momento em que Deus disse, Moisés, eu não vou subir com o povo. A resposta de Moisés falou, Senhor, não nos faça subir a esse lugar. Se a tua presença não for conosco. Se o Senhor não estiver conosco, Deus, não nos deixe sair daqui. Não sou eu, não é a minha capacidade, não é a minha habilidade, não é o meu dinheiro, não é o meu discurso, não é a minha força. É o Senhor. É o Senhor. É tão fácil, meus irmãos, nós acharmos que somos muito bons. É muito fácil nós cairmos na soberba e no orgulho, é muito fácil. Eu falo isso de experiência própria. Quando eu e a Ana éramos noivos, ela me chamou para pregar num evento lá em Londrina. Não sei se tem alguém de Londrina aqui. Aqui, a turma lá de Londrina. Lá no ginásio. Ela me pediu para pregar. Eu pensei assim comigo, meu Deus vai me usar demais, porque na minha humildade eu me achava muito bom. Eu tinha muito orgulho da minha humildade. Eu pensava, meu Deus, eu estou no seminário. Eu estudo grego, eu estudo hebraico, teologia, eu oro uma hora por dia, eu jejuo todos os meses, pelo menos duas, três vezes. Deus vai ser poderoso. Quando eu subir ali, uau, vai ser uma glória. Meus irmãos, eu pensava assim mesmo. Eu sei que eu saí ali daquela plataforma, meus irmãos, destruído. Triste, não aconteceu nada. Porque Deus resiste ao soberbo. Eu dei uns glórias a Deus e uns aleluia, meus irmãos lá. Porque eu não sabia o que falar. Eu falava assim, glória a Deus, meu povo, glória a Deus, aleluia. Sabe? Para tentar movimentar as pessoas. Olha para o irmão do seu lado e diz, glória a Deus. Aleluia. Eu saí ali daquela plataforma, destruído dentro de mim. Quando nós voltamos para o hotel, eu voltei para o hotel triste, pesado. E a Ana voltou com o grupo para o hotel, assim, cheio da alegria, da felicidade do Senhor. Porque ela, Deus a usou assim com tanta graça e tanto poder ali. Porque no coração dela havia essa convicção. Deus, se o Senhor não fizer, nós estamos perdidos. Se o Senhor não agir, da gente não é nada. Uma postura do coração muito diferente da minha. Naquela ocasião, eu voltei triste. Mas ela voltou com o coração leve e alegre. Era até estranho, né? Olha o cabisbaixo, ela dando glória a Deus. Por quê? Porque Jesus disse que felizes são os humildes de espírito. Felizes são esses que reconhecem que tudo vem de Deus. Que dependem de Deus. Que reconhecem que é Deus que faz. Que sabem que é Deus que abre as portas. Lá no seu trabalho, não foi você que abriu, foi Deus. A casa que você comprou, não foi você. Eu juntei de Deus, eu sou demais. Não foi Deus que te abençoou para comprar a casa. Ah, mas eu entrei aqui porque eu sou demais. Não, não foi Deus que abriu as portas para você entrar aqui e pisar nessa terra. Mas eu casei muito bem porque eu sou bonito e inteligente. Não foi Deus que te deu sua esposa. O seu glória a Deus. Assim na minha vida, meu Deus, foi Deus. Eu sou pai ou sou mãe. Por quê? Porque Deus deu. Ah, mas eu não fui para tal lugar assim. Dê glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelas portas fechadas. Foi o Senhor que fechou as portas. Humilde de espírito, reconhece que tudo tem a ver com Deus e nada tem a ver com Ele mesmo. Por isso que Jesus diz, felizes são esses, porque Deus está perto deles. Deus habita com eles. Deus traz salvação a eles. Eles é que são felizes. Felizes os humildes de espírito. Mas eu não vou caminhar em todas as bem-aventuranças, não. Vou passar para a última. Se não, a gente sai daqui só depois de amanhã. Felizes os perseguidos por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. É interessante que a primeira bem-aventurança fala sobre o reino do céu ser dado aos humildes de espírito e as bem-aventuranças terminam dizendo que o reino dos céus é dado aos perseguidos por causa da justiça. Como assim? Como que uma pessoa perseguida pode ser feliz? Nós só vamos entender essa perspectiva de Jesus se nós formos em João, no capítulo 15, versículo 18 e 19. Aqui nós vamos entender a perspectiva de Jesus. Por que o perseguido da justiça é feliz? Perseguido por causa da justiça. Por quê? Jesus diz assim, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu deles escolhi. Por isso, o mundo odeia vocês. Então, Jesus, em outras palavras. Se a pessoa está sendo perseguida por causa da justiça, isso significa que ela já não pertence mais ao diabo. Ela pertence a Jesus e o diabo está com raiva. Por isso, coloca pressão sobre essa pessoa, dizendo, eu tenho que te destruir porque você não é mais meu. Por isso, Jesus se volta para essas pessoas e diz, se você está sendo perseguido por causa da justiça de Deus, da palavra de Deus, da bondade de Deus, saiba, levante os seus olhos, porque é sinal de que você já não mais pertence às trevas, mas ao Senhor. Ele te arrancou do império das trevas e trouxe você para Ele. Você é filho dEle. É uma perspectiva tão diferente. Se as pessoas falam mal de você porque você é de Jesus, se as pessoas falam mal de você por causa da sua pureza, da sua santidade, por causa do seu posicionamento em favor da verdade, se as pessoas falam mal de você e tentam cancelar você porque você se posiciona por aquilo que é certo, Jesus disse, seja feliz, porque isso é sinal de que você não é mais do mundo, isso é sinal de que Deus arrancou você do inferno, isso é sinal de que você pertence ao Senhor e não pertence mais a Satanás. Essa é a perspectiva de Jesus. Essas pessoas estão rumando para o céu. Meus irmãos, é fundamental entendermos que eu e você aqui somos simplesmente peregrinos e forasteiros. Nós estamos indo em viagem, morando com malas nas mãos. Nós estamos indo para casa. Isso me faz lembrar uma história que eu acho que você conhece. E se você conhece, finge que não conhece. Mas é a história de um missionário que ficou 30 anos no campo, servindo. Voltou de navio, naquela época não tinha avião, não é? E quando o navio atracou no porto, ele viu uma banda, ele viu uma multidão, ele pensou, o pessoal da igreja veio me ver, meu Deus, 30 anos no campo, obrigado. E ele se arrumou e colocou o paletó, pegou a mala de Deus, obrigado, estou chegando em casa. E o meu povo, a minha família veio me receber, a igreja. E aí quando ele foi descendo a rampa do navio, tinha várias pessoas na frente dele, e ele estava descendo, e de repente, ele viu que a banda e a multidão seguiam uma outra pessoa, era um político que estava lá no navio. Quando ele chegou no porto, não tinha ninguém esperando. Ele ficou triste, abaixou os olhos e disse, Senhor, eu te servi por tantos anos, e não tem ninguém aqui. Eu cheguei em casa, ninguém para me receber. Foi quando o Espírito Santo falou com ele, filho, você ainda não chegou em casa. Existe uma festa preparada para você, você ainda não chegou em casa. Estamos esperando você, você ainda não chegou em casa. Os cristãos do primeiro século, meus irmãos, tinham tanta consciência disso, dessa perseguição por causa da justiça, de que eram simplesmente peregrinos e forasteiros nessa terra. que Eusébio de Cesareia, que viveu no século, um pouquinho depois do século IV, 300 e pouco depois de Cristo. Viveu em 270, 350 depois de Cristo. Ele registrou como era a vida dos cristãos, naqueles primeiros séculos I, II e III. É muito bom voltarmos a essas fontes antigas, porque eles estavam muito mais próximos de Jesus do que nós. Eles estavam muito mais próximos daquela igreja, que havia nascido com a pregação do Evangelho, do que nós. Nós estamos há dois mil anos, tanta coisa já aconteceu, mas eles estavam muito perto. Como é que esses cristãos viviam? Eusébio registra, que os cristãos dos primeiros séculos, compreenderam essa realidade da nova vida em Cristo. Eles se alegravam quando eram odiados, perseguidos, torturados e mortos pelo mundo. Eusébio de Cesaré testemunhou, abre aspas, declaravam-se cristãos, sem se inquietarem por causa dos tormentos, nem das diversas espécies de suplícios aos quais se expunham. Mas falavam com inteira liberdade e corajosamente da religião do Deus do Universo. E recebiam, alegres, risonhos, bem-humorados, a sentença final de morte. Cantando hinos e dando graças ao Deus do Universo até o último suspiro. Eles sabiam se fecharmos. E os olhos aqui, vamos abrir os olhos lá. Eles sabiam que eram de Deus e voltavam para Deus. Eles tinham a consciência de que esse mundo não era o seu lar. Antes aqui eram apenas peregrinos e forasteiros. Davam graças a Deus, porque sabiam que ao passarem dessa vida para outra, abririam seus olhos no céu. Ao receberem a sentença de morte por causa da fé, receberiam a coroa da vida por causa de Cristo. Seriam perseguidos no mundo, seriam recebidos nas moradas eternas. Eles viviam a antecipação da felicidade na terra, por causa da promessa da felicidade eterna nos céus. Eles viveram o perseguidos. Por causa da justiça. Reconhecendo, Deus, obrigado. Que privilégio sofrer por causa do teu nome. É por isso que Jesus se voltou para esse grupo de pessoas e disse, vocês são felizes. Porque isso é sinal de que vocês são de Deus. Deus os escolheu para Ele. Felicidade. A felicidade da perspectiva de Jesus é muito diferente da perspectiva desse mundo sem Deus. Eu não sei você, mas eu escolho ficar com Jesus. A perspectiva dEle. Ele disse, quando isso aconteceu conosco, Ele disse, alegrem-se, exultem, levantem os seus olhos, porque a redenção de vocês está muito mais próxima. Queria convidar você a ficar de pé. Eu queria orar nesse momento. Feche os seus olhos. Pai, a tua palavra foi lida e compartilhada. Obrigado pela tua palavra, Deus, porque ela... Ela é como essa espada de dois gumes que entra e penetra até dividir alma e espírito juntas e medulas, e discerne as intenções do nosso coração. É pela tua palavra que encontramos vida eterna. É pela tua palavra que recebemos o entendimento do que é viver contigo, do que é andar contigo, do que é ter a tua presença conosco. A tua palavra é a esperança, é a âncora da nossa alma. A tua palavra corrige a nossa visão quando a nossa visão está distorcida e perdida. Pai, obrigado pela tua palavra. E são como esses óculos que nos ajudam a enxergar com clareza como o Senhor vê, como o Senhor enxerga. Obrigado, Pai, obrigado. Oramos para que o Senhor nos sustente e nos dê forças, ó Deus. Quando porventura vier uma perseguição por causa da verdade, que ao invés de nos abatermos, que ao invés de caímos no chão, Pai, que nós levantemos os nossos olhos, sabendo que somos do Senhor. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois, vivamos ou moramos, nós somos do Senhor. Somos do Senhor. Obrigado, Pai. Te agradecemos por Jesus. Que é o caminho, a verdade e a vida. Te agradecemos por Jesus, que é a ressurreição e a vida. Te agradecemos, Pai. Te bendizemos no nome de Jesus.